Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita gente, então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu vou estar acrescentando 5 ovos. Vou colocar uma pitadinha de sal, gente, bem pouquinho. Vou estar acrescentando uma xícara de açúcar, a xícara que eu estou usando é de 240, tá gente? Pronto gente, aqui gente eu tenho 500 ml de leite, tá? Eu já fervi ele com uma casquinha aqui de limão, tá? Três cravos, né? Cabecinha de cravo e um pedacinho de canela, ó. Tá bom? Aí eu já fervi, já tá quase morno. Vou estar acrescentando aqui dentro dessa mistura de ovo com açúcar, tá? Vou colocando aqui aos poucos, vou mexer, tá? Misture bem, tá gente? Pronto gente, ó. Pronto gente, mexi bem. Agora gente, eu vou colocar aqui dentro 5 fatias de pãozinho de forma, ó. Tá? Aí eu vou rasgando aqui e vou colocando, tá? Se vocês quiserem já deixar picadinho, vou estar colocando, viu? Pronto gente, coloquei as 5 fatias, ó. Vou mexer aqui. Aqui gente, eu tenho uma forminha e eu fiz o caramelo bem pouquinho mesmo, ó. Foi bem pouquinho, acho que aqui não tem nem umas 3 colheres de açúcar, tá? Bem pouquinho mesmo, ó. E agora eu vou estar acrescentando essa misturinha aqui dentro. Ah gente, eu deixei os cravozinhos aqui dentro, tá? Tirei só a canela e o coisa do limão, tá? É limão, tá gente? É casca do limão. Agora gente, eu vou tampar com o plástico filme, porque eu não tenho o papel alumínio, tá? Eu achei que eu tinha ali, mas eu não tinha. Aí eu vou estar colocando o plástico, vamos ver se dá certo com o plástico, tá? Vou colocar os dois. Um por cima do outro. Esse aqui só pra não entrar água. Pronto, ó gente. Aí, ó, eu dei um coisinha bem aqui, ó, pra não soltar, tá? Aqui dentro da panelinha eu já coloquei a água. Aí eu tampei bem tampadinho pra não entrar, tá? E aí eu vou colocar a tampa. Ó, vou colocar a tampa e vou levar, tá? Em banho-maria. Mas isso aqui vocês podem levar ao forno. Tá bom? Pode levar em banho-maria ao forno, tá bom gente? Aí eu vou deixar 40 minutinhos ao forno também. 45 minutinhos no forno e em banho-maria eu vou deixar uns 40 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó. Acabei de tirar do fogo, ó. Tá? Agora eu vou esperar esfriar aqui um pouquinho, tá bom? Tá super quente, viu? Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, gente. Esfriou um pouquinho. Eu passei a faquinha, gente, tá? A redor. Eu não passei aqui no meio, tá? Não sei nem se vai... É... Se eu vou conseguir tirar. Vamos lá, se Deus quiser, né? Eu vou virar aqui. Ainda tá um pouquinho quente ainda. Ó. Acho que grudou um pouquinho no meio, viu gente? Vou fazer isso tudo aqui pra não quebrar. Uau, gente. Olha. Quebrou só um pouquinho. Ó. Como ficou bonito. Ó lá dentro, a cauda lá dentro. Olha só. Que lindo. Olha. Dá pra ver direitinho, gente? Ó. 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 Tá vendo, gente? É. Tá um pouquinho quente, mas... Dá pra esperar pra esfriar não, viu gente? Quero ver como é que se ficou com o dedo. A cauda saindo, olha. Olha. Tá vendo, gente? Pode fazer no forno, viu gente? Quando estiver douradinho... Por cima, porque já tá bom, viu? Mandar um beijo aí pra São Paulo. Ah, gente. Mandar um beijo pro Japão também. Tem gente conversando comigo. Comentando as minhas receitas do Japão. Muito obrigada, viu? Ó. Maceió. Agora, sem mais delongas, né? Vamos experimentar. Tá um pouco quente? Tá esperando esfriar mais. Dá pra esfriar não, viu gente? Ó. 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 Meu Deus do céu. Hum. Gente. Gente. Se vocês quiserem colocar leite condensado, gente. Vai ficar melhor ainda. Olha só isso, olha. Tá vendo? Olha. Duas cores, cor no meio. Olha. Hum. Ai, beijo, gente. Gostou? Se inscreve. Deixe seu like. Beijo. Fica todo mundo com Deus. Tá bom demais. Até a próxima, gente. Hum. Muito bom. Gostou demais. Beijo. Beijo. Olha. Obrigado.